Yeah, yeah, yeah! You stars, qc bobaia, paga por os streets tamestês Yo capeta, qc bobaia, paga por os streets tamestês Coração de batiu, co deixa muito iludiu Boca, mundo, bracu vazio, co deixa mundo engoliu Seja onde de rua, ao lado ta bati zou Cabeça ta zonzou, noiva kata ofisou Ora qeta bafa, nuca ta ouça apaladiyu Soldado ser farda, seu alma guerreiro pisário No cemitério aqui já se falha só a ordem nos vira Palavra torrenta niggas pra cada cabo de vida A nasce essa essência, motor cheio potência Concha inimigo, o se ar de inocência O cantor diz essa antiga, essa mesma iluminada Sem cuidado, isso é inocado, domesticado Corre na vida sempre que flash Peça de puzzle que tem em caixa, tem que rolar a arte E os patôs, mas minha alma está chintando em mim Espo de flow na rap, mas é que a tag mami Oh que tudo já acaba, oh que Deus toma minha alma Sem de um vela pra mim, sem de um vela pra mim Oh que mundo dan costa, oh que fama já passa Sem de um vela pra mim, sem de um vela pra mim Oh que tudo já acaba, oh que Deus toma minha alma Sem de um vela pra mim, sem de um vela pra mim Oh que mundo dan costa, oh que fama já passa Sem de um vela pra mim, sem de um vela pra mim Espo de flow na rap, mas é que a real mami Um pouco de flow nesse rap, que tem nenhum homem 7 estrelas no mic, um pouco meu nome no street Niggas que conhecem, e sonham fós nesse beat Coisas que me passam, só me mora esta fica Cicatriz tatuado, circunstâncias de vida Ganância, com hoje amigos de infância, bacadinha Família, sofre, muito ganha subir Fico um nigga, te escorrega, te dá com ele na chão Mas nas vidas, bumeste ambição Fazem abrir hoje, maus pensamentos, libra Minha mente te imagina, dentro de tudo eu me cria O mundo perfeito, deixa as niggas com fama Dança Udi, dinheiro, respeito Ó que letras caba, põe um ponto final Deus pra toma minha alma, meu corpo nos enterra-lhe Ó que tudo já acaba, ó que Deus toma minha alma Acende um vela pra mim, acende um vela pra mim Ó que mundo não encosta, ó que fama já passa Acende um vela pra mim, acende um vela pra mim Ó que tudo já acaba, ó que Deus toma minha alma Acende um vela pra mim, acende um vela pra mim Ó que mundo não encosta, ó que fama já passa Acende um vela pra mim, acende um vela pra mim